Eu tô começando a entender o Nando Moura, tô começando a entender essa galera do MBL, o PSDB Kids, né, que são a eterna, a como é que é, a eterna, como é que é quando o cara fica contra? A eterna oposição, né, eu tô começando a entender o MBL, né, o MBL Kids lá, no caso o PSDB Kids, né, que é o MBL, né, qualquer coisa que acontece hoje dentro do Brasil, né, qualquer coisa que acontece dentro do Brasil hoje, aconteceu alguma merda no governo do Lula, deu alguma pica, Ah, eles anunciaram que tem redução de imposto do carro e não teve, e aí as montadoras pararam de vender carro, já deram férias e depois vão ter que demitir, bah Lula, olha a merda que a gente fez aqui, Haddad, aí o que acontece? O que que acontece? Qualquer merda, dá umas merda no governo, o que que acontece? Eles botam Bolsonaro fez isso, e a Michele Bolsonaro, e a Michele Bolsonaro, e os filhos do Bolsonaro, e o 01, e o 02, e o que que acontece? O governo, o Lula faz uma merda, lá vem eles, Bolsonaro levava malas com garrafas de água para o exterior, meu Deus do céu, a Dilma deu um prejuízo de 900 bilhões para a Petrobras, mas olha o que esse nazista fez, Olha, o que o Bolsonaro, Bolsonaro levava malas com garrafa d'água para o exterior, não, antidemocrático, antidemocrático, criminoso, fascista, taxista, taxidermista, da onde já se, é assim, é, esse é o modus operandi padrão, Governo Lula faz alguma merda, e eles estão fazendo merda todo dia, aí o que acontece? Eles jogam uma dessa, como se fosse, pessoal, isso é normal, tá até o filho dele aqui, o Carlos Bolsonaro, No dia em que esse blogueiro, chamuscador de Beirola, fofoqueiro, descobrir que é comum chefes de estado levarem comida, até mesmo carro para outros países, ele ficará chocado, Isso é com normal, o cara leva o próprio carro dele, porque se não, para usar um carro de fora lá, pode ter uma bomba, pode ter alguma coisa, né, então eles tem que, o pessoal tem que ir lá, olhar por baixo do carro, E não sei o que, pode fazer toda uma pesquisa, então é completamente comum, isso aqui é ter um ex-favelado com supletivo de segundo grau, sabia? Os líderes dos países vão para os outros países, eles levam comida, né, eles levam um monte de prostituta, eles levam comida, eles levam, eles levam coisa para comer lá, não vão, Eles levam coisa para comer lá, eles levam água, eles levam, às vezes levam a mulher, às vezes levam a amante, entendeu? Deixa a galera, irmão, mas isso aqui, isso aqui galera, eu vou falar uma coisa que vai deixar vocês chocados, eu vou falar uma coisa que vai deixar vocês chocados, Você sabe quem é que tomava água também? Você sabe quem tomava água também? Ah, você sabe ou não sabe? Você sabe quem tomava água também? Hitler Portanto, 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 Todos os fascistas conhecidos na história tomavam água O que eu quero deixar claro para vocês, é que, eles começam a falar das joias, porque tem as joias do Bolsonaro, porque tem as queimadas na Amazônia, porque tem não sei o que lá Esse é o modo desoperante, nós estamos já meio ano de muito amor, de muita broba do pai dos pobres, o governo do pai dos pobres, que não consegue aprovar mais nada no Congresso, e ele vai ser empichado muito em breve, porque não consegue fazer nada dentro do país, eles fazem uma cagada, a cagada deles esquece, irmão, as queimadas da Amazônia aumentou, aí chama lá os atores da Globo, agora essa semana vem os atores da Globo, Falando assim, não, nós temos que, nós votamos no governo do amor, né? Porque nós estávamos votando pela pauta ambiental, aí vamos pressionar o governo, né? Que quer matar pobre pra caralho, pra eles cuidar pelo menos da nossa pauta ambiental, porque nós somos atores que nunca tivemos que trabalhar um dia da nossa vida e vivemos a nossa vida imitando que somos personagens fictícios num mundo onde a gente pode voar num pônei e comer nuvens feitas de algodão doce, vamos falar com o governo para ver se o governo para de queimar Ué, mas não era o Bolsonaro e a Laurinha, a Laurinha é a filha pequenininha do Bolsonaro, o Bolsonaro tem uma filha pequenininha, né, uma menorzinha, né, eles compraram lança-chamas do Elon Musk e eles iam todo final de semana, irmão, eu sei, eu sei que me contaram, me contaram no WhatsApp, me contaram no WhatsApp, me contaram no WhatsApp que o Bolsonaro ia com a Laurinha, com o Elon Musk, com o Elon Musk, eles compravam os lança-chamas com crepto-bitcoio, entendeu? E ele e a Laurinha iam lá na Amazônia queimar girafas, é, meus queridos, entendeu? Então o que vocês têm que entender é, o Lula faz uma cagada gigantesca em algum lugar, eles botam, e as joias do Bolsonaro, e as joias da Michelle, e a água que ele toma, o que vocês estão falando, irmão? O que vocês estão falando, cara? Cara, se o Bolsonaro cometer algum crime, que prenda, que mate e execute em praça pública? Que foda-se, irmão, foda-se! Só que os caras estão, tipo assim, eles estão colocando, tá ligado? Eles estão botando assim, 900 bilhões desviados da Petrobras, a mesma coisa que o cara levou a água pra tomar lá fora. Cara, não dá, não dá pra saber o que o governo quer mais, cara, o governo tá naquela pilha de, tipo, querer apenas vingança, é isso aí mesmo, o Peter do Ancapos tá certo, o governo não tá ali pra presidir pros pobres, pra ajudar o pobre, pra melhorar alguma coisa no Brasil, eles estão ali pra se vingar, cara, eles estão ali só pra se vingar, Só que já tá caindo a ficha, até os atores da Globo, esse bando de... tem uns filhos da puta ali que não dá pra... Cara, eu acho que é o seguinte, né, cara, esses filhos da puta, eles fizeram o L, porque se não fizesse a empresa que paga o salário deles ia parar de receber verba, ou diminuir muito as verbas que eles recebiam, e não iam mais pagar 250 mil pra eles viver, aí eles tinham que tirar o Bolsonaro. Agora, agora que entrou o Lula, daí agora eles viram que deu merda, e daí agora esses putos que são tipo o PSDB Kids lá do MBL, eles ficam assim, ah, não, mas também eu não quero Lula, sabe, deles ficam assim, deles ficam fazendo essa porra de sinalização de virtude, eles ficam fazendo essa porra de sinalização de virtude, que eles falam, não, eu não queria Bolsonaro, porque o Bolsonaro era um nazista, mas também não quero Lula, porque o Lula tá queimando a Amazônia, de onde já se viu os animaizinhos da Amazônia, né, os rinocerontes, tá ligado, porra, irmão, não dá pra entender, essa galera, cara, não dá pra entender, aí eles ficam jogando isso aqui como se fosse uma notícia, isso aqui é uma notícia, galera, Bolsonaro levava água para o exterior, entenda. Poxa, cara, deixa ele levar, enche o avião só de puta e leva, cara, deixa o cara levar, porra, pra te ver, cara, a galera não pesquisa nada, não sabe de nada, é foda, cara, quando tu vê que o jornalismo profissional, né, quando tu vê que o jornalismo profissional, ele começa a virar um folhetim de fofoca e de apenas clickbaits, tá ligado, parece o, sei lá, o canal do Resende, sacou, tu nota que, será que a democracia já não caiu, será que a liberdade de expressão já não morreu, tem alguma coisa de errado, né, quando as coisas já são completamente absurdas, assim, pra todos os lados, né, eles começam a falar, sabia quem tomava água? Hitler, porra, irmão, sabe, é um negócio que não dá, cara, é um desânimo violento, né, cara.